Fala rapaziada, hoje vim falar de um assunto que nem o criador de pássaro te falou ainda Eu quero te falar que você pode estar ganhando um bom dinheiro aí com seus pássaros Se você é criador de azulão, se você é criador de papacapim Principalmente papacapim que é um pássaro bastante popular Você pode estar vindo aí ganhando dinheiro com qualquer passarinho, com golinha Com qualquer espécie de pássaro, até com canaro bélgono E como você vai estar fazendo isso? Você vai vender seus pássaros? Não, você vai ganhar dinheiro com eles aqui no Youtube Isso mesmo E como você vai fazer isso? Você vai ganhar dinheiro com seus vídeos, deles cantando Piada de fêmea, você vai botar a sua fêmea ali E mostrar o vídeo dela se abaixando, dela piando, dela pedindo gal Você pode estar ganhando dinheiro aí dando dicas de alimentação Cuidados especiais e até mesmo com canto Isso mesmo, com seus pássaros lá cantando Você grava o seu azulão cantando Ou qualquer outro pássaro lá e vai estar postando ele no Youtube Agora tem um tipo de vídeo aqui que o Youtube não monetiza mais Para quem não é engajado aí no Youtube aqui Monetização é o pagamento ali por cada vídeo É aqueles vídeos que você pega o áudio, só o áudio E coloca uma foto ali de frente O Youtube não está mais monetizando esse tipo de vídeo Porque o pessoal ia lá nos canais dos criadores Pegava aquele áudio, ia lá no editor, no celular Colocava outra capa e pegava o mesmo áudio e estava postando no canal dele no Youtube Aí o Youtube dá conteúdo reutilizado Então esse tipo de conteúdo aí de você pegar o áudio Botar uma foto É não monetiza mais O Youtube não proíbe Mas só que ele não monetiza mais Porque muita gente estava pegando esses Esses áudios Esses áudios de outros canais E fazia o que? Colocava só uma foto Não tinha trabalho nenhum E o Youtube quer que você trabalhe É uma plataforma que paga bem a você Inclusive paga em dólar Para quem não sabe ainda Aí quer dizer que você não pode mais colocar canto de passo no seu canal? Pode sim Inclusive ganhar um bom dinheiro Sem aparecer Agora dá pra uma certa, né? Agora pra vocês que querem ter uma renda extra de verdade E tá ganhando um bom dinheiro aí Com o que gosta de fazer O que é que você vai fazer? Você vai curtir esse meu vídeo Pro Youtube entregar pra mais pessoas Assim vocês vão estar me ajudando também E quando você curta e comenta Eu vou saber se o vídeo Teve uma boa entrega Teve uma boa audiência Aí eu vou estar sabendo aí Realmente que vocês estão gostando desse assunto E vou postar mais vídeo aí Pra você estar vindo Aprendendo aí A ganhar dinheiro com o que vocês gostam Pra te falar que eu não tô ocupando seu tempo Eu quero te dizer que eu sou dono desse canal E tenho mais um canal que eu não apareço E sim Eu já vivo só de Youtube Eu tô uma profissão que eu sou empreendeiro Eu trabalho empreendeiro Mas só que atualmente eu tô vivendo só de Youtube E eu digo a você Que eu tô ganhando mais do que trabalhando de empreendeiro E como eu acabei de dizer Dá sim pra viver só de Youtube Porque o Youtube paga em dólar E dá pra ganhar um bom dinheiro Com seus passos Com suas dicas Você começando da maneira certa Em meio de dois meses aí Você já tá ganhando seu dinheirinho Não vai ser um dinheirão grande Mas já vai ser a renda extra O meu começou assim Comecei ganhando um pouco Fui aumentando Monetizei Comecei com outro canal Monetizei outro canal Juntei as duas rendas do mês Não precisa você fazer dois canais Se você não quiser Um canal dá pra você viver Sendo bem trabalhado Dá pra você ter uma renda boa Bastante razoável Que dá pra viver Dá pra tirar você do prego E quero te dizer Se você gostou desse tipo de vídeo Que não disse Deixe seu like Porque eu tô me entregando pra mais gente Pra me trazer mais vídeos Como esse Ensinando você A viver não de Ah, vou criar um passo Vou botar filhote Não, você vai ganhar dinheiro Com seu passo Aí você precisar vender Você não vai vender nem um passo Por conta Você vai adquirir mais Pra fazer mais vídeos Com suas dicas Dica de alimentação Cuidado com seu passo Campeada Até que campeada Você criar um canal Só com campeada E ganhar um bom dinheiro E você começar Da maneira certa Tem uma pessoa Pra indicar Eu tô dizendo Que eu tenho Tenho autoridade Pra criar a vida E mostrar pra você Como é que faz Da maneira certa Eu não entendo Só de passo Mas se entendo Muito do YouTube Eu já tô no YouTube Desde 2018 Eu tô no YouTube Desde 2018 E quer dizer Que eu tenho Uma certa autonomia De falar sobre o YouTube E mostrar pra você Como você ganhar Dinheiro Fazer uma renda extra Com o YouTube Com seus passos Com suas dicas Começando da forma certa Quem quiser aí Que eu comece Do passo a passo De como começar Um canal Você que tem gente Que é leigo Nesse assunto Não sabe como Como começar O canal Eu posso criar Um passo a passo De como você Tava em criar Um canal Bota a capa Descrição Ou como você Fazer seus vídeos Aí Sem dar nenhum problema Com o YouTube Ser monetizado No final das etapas Imagina Você acordar de manhã Seu trabalho É dar uma campeada Com o seu passo É o YouTube Ele paga Por visualizações Então Quanto mais vídeo Você tiver Na plataforma Mais dinheiro Você ganha No final do mês E outro lado Bom Todos os vídeos Do começo Até o último Que você colocou Todo mês São pagos Se ele teve visualização Vai ser pago Agora se não tiver Nenhum Não é pago Mas Todos os vídeos Os velhos Até os Último Que você colocou Vão ser pago Todos os meses Quer dizer Que vai ser uma fonte De renda Muito boa Porque Mesmo se você Aconteceu Uma coisa Se você deixar De postar Veio No mês Você vai Estar ganhando Um dinheiro Lá Não sei se é o mesmo De você Tem uma frequência Boa Se você tem Uma frequência Boa Constante Postar um vídeo Por dia Se você puder Dois Três Na semana Vai ganhar Mais Lógico Mas se seu canal Tem uma boa Quantidade De visualizações Durante o mês Você pode passar Um mês todo Sem fazer nada Sem postar Veio Que você vai Estar Ganhando Seu dinheirinho Então galera Pode acreditar Que dá sim Para você Estar ganhando Dinheiro Com seus passos Com suas dicas Com sua experiência Aí Digamos Sua experiência Com o passo Se você Um cara Que entende De azul Não Tende Papacapim Entende Coleiro Entende De encargar Assim Para você Fazer Vídeo Para o YouTube Se não quiser Mostrar a cara Você pode Botar Algumas Imagens Pegar Recortes De vídeos E Botar Só sua Voz É Pular Que dá Sim Para ganhar Dinheiro Você monetiza Sem aparecer No YouTube Agora Não deixa Você Da Dentro Já Galera Quero agradecer Vocês Por ter Ficado Até o Final E Eu Quero Dizer Acredite Que dá Para você Viver Só Do YouTube Com Suas Dicas De Pássaros Com Seus Pássaros Cantando Dá Sim Obrigado Vocês Que ficaram Até O Final E Até O Próximo Vídeo Se Deus Quiser Se Vocês Quiserem Mais Sobre Isso Aqui Eu Vou Fazer Passo A Passo De Como O Vídeo Tem Que Ter Resultado Nesse Vídeo Agora Compartilhe Com Seus Amigos Se Puder Para Trazer Mais Gente Para Esse Vídeo Para Me Ver Se O Vídeo Teve Repercussão Para Vim Fazer A Parte Dois Desse Vídeo Então Obrigado Dentro Já